Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães. O vídeo de hoje vai ser o passo a passo desse lacinho com o tema da Mulher Maravilha. Espero que vocês gostem e quero convidar você a me seguir lá no meu Instagram, que é o arroba Mimos da Cacalaços. E se você não for inscrito no meu canal, também te convido a se inscrever. Deixa aí seu like, seu comentário pra mim e vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, gente, pro lacinho lateral, você vai precisar de um pedaço com 12 centímetros, fita número 9, de 38 milímetros, tá? Pro lacinho base, vai ser um pedaço com... 62 centímetros, tá? Também da fita número 9, de 38 milímetros. E vou utilizar esses dois pedacinhos aqui, ó, com 9 centímetros. Peguei uma azul, um vermelho, tá? Mas isso aqui é opcional. Pro lacinho do meio, que é o laço amora, você precisa de quatro pedaços com 32 centímetros. Também da fita número 9, tá? Eu tô usando aqui o azul e o vermelho. Elas já estão seladinhas juntas. E já adiantei uma parte aqui. Pro lacinho de cima, também adiantei uma parte que o procedimento é igual. Vai ser dois pedaços com 24 centímetros, tá? Também fita número 9. Eu tô usando aqui a lurex e a amarela. Vou utilizar também aqui, ó, fita número 1 pra fazer o acabamento do laço. Mas você pode usar fita número 2. Esse aqui é pro lacinho lateral e pro lacinho principal, vou usar a fita número 2, tá? Pro acabamento. Vou utilizar também esse aplique maravilhoso aqui, que é lá da Apliques Daniela e Alves. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dela, tá, gente? Número do WhatsApp, link do site e o link do Instagram, tá bom? Pra quem querer adquirir os apliques em biscuit. Vou utilizar também aqui cola de silicone, cola quente. Um biquinho de pato de 7,5 cm. Linha e agulha. Vou iniciar aqui pelo lacinho lateral. Já fiz isso, então, vou fazer isso aqui com vocês, tá? Você vai selar todas as pontinhas, aí vem aqui e marcar o meio da fita. E agora, você pega essa pontinha atrás até essa marcação, passando um pouquinho. Pega a pontinha de cá atrás até a marcação também, passando um pouco. Pode colocar aqui um biquinho de pato pra segurar certinho. E agora aqui eu vou dar seis pontinhos, tá? Tenha atenção pra pegar todas as fitas, tá, gente? Não dá erro no lacinho. Agora, só você vir aqui, ó, e puxar. Você pode dar as voltas aqui com a linha ou você pode voltar aqui, ó. Vou fazer voltando. Só vir aqui e dar um pontinho aqui atrás pra finalizar. Pra fazer o acabamento do lacinho, eu vou usar a fita número 1, mas você pode usar a fita número 2 também, tá? Pega aqui a colinha quente. Passa um pouquinho aqui, ó. Segura. Vou dar uma voltinha aqui e cortar a fita. Aí, você sela essa pontinha aqui, tá? E pra finalizar aqui, ó, eu uso a cola de silicone, tá? Mas você pode finalizar com a cola também quente, se você preferir. Vem aqui, ó. E ajeita aqui no lacinho. Segura um pouquinho pra secar. Agora, vamos fazer o lacinho base, tá? Você vai pegar aqui, ó, e marcar sete centímetros nessa pontinha aqui, ó. E vai colocar um alfinete aqui pra marcar. Você vai vir aqui, ó, pegar a pontinha de cá e trazer até esse alfinete e marcar aqui o meio dessa fita, tá? Você pode colocar um alfinetezinho aqui ou marcar com isqueiro. Então, feita a marcação aqui do meio, aqui na pontinha, eu vou colar essas duas partes aqui, essas duas fitinhas que eu tirei. Se você quiser, você pode usar uma fita número 5, tá? Ou você deixar só amarelinho mesmo. Essa parte aqui é opcional, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a colinha de silicone e vou passar uma colinha aqui nela, tá? Tá? Aqui você vai posicionar da forma que você preferir. Eu vou colocar uma aqui, mais na pontinha do lado de lá. Tá? E vou colar esse mais coçadinho na pontinha de cá. Então, agora você vai fazer isso. Eu vou jogar essa pontinha pra cá, pro lado direito. Aqui tá a marcação do meio. Vou pegar essa ponta, jogar pra cima e jogar por baixo da fita, assim. Aí, agora você vai alinhar essa fita aqui de cima, rente esse alfinete aqui. E você vai alinhar essa marcação do meio com o meio dessa fita aqui de baixo, tá? Deixa bem alinhadinhos aqui. Você vem aqui, ó, coloca um biquinho de espato pra prender. Ficando assim. Agora, você pega essa ponta de cá, ó, joga pra baixo e alinha ela com essa fita aqui de cima, tá? Ó. Eu só vim aqui e prender com o biquinho de espato, tá? Ficando assim. Aí, agora você vai pegar aqui, ó, alinha com a agulha e vai entrar com essa agulha aqui, ó, bem no centro desse quadradinho aqui, tá? Então, você vai entrar com a agulha, subir e descer. Você já pode vir aqui e cortar. Esse pontinho é só pra orientar mesmo. E agora, você vai pegar as pontinhas e unir aqui, ó. Tá? Fazer união aqui. Coloca o biquinho de espato aqui pra prender por enquanto. E agora, você vem aqui, ó. Encontra o meio dessa ponta. Sela. Encontra o meio dessa ponta de cá também. E dá uma saladinha, tá? Selou aqui. Já pode tirar os biquinhos de pato, os alfinetes, tá? Ó, ficou assim. Agora, você vai vir aqui, ó, e juntar. Tá bom? Juntou aqui, você vai virar aqui o laço. E agora, vamos organizando aqui, ó. Deixa eu virar aqui. E aqui, você vai organizando, ó. Aqui, você tem que alinhar. Essas duas marcações tem que ficar bem certinhas uma com a outra. E aqui na frente, ó, você tem que alinhar essa marcação com essa quininha aqui. Do mesmo jeito, do lado de cá. A marcação aqui do meio tem que tá alinhadinha com essa quininha aqui, tá? Onde faz tipo um Vzinho, tá? E a mesma distância que eu vou deixar aqui, você tem que deixar do lado de cá. Então, você vai arrumando. Eu coloco aqui um pouquinho pra dentro, ó. Mais ou menos um centímetro, pra na hora que faz o alinhavo, ele dá uma abertura, tá? Então, assim, pra não ficar tão aberto, você pode colocar um pouquinho pra dentro aqui, tá? Então, alinhou aqui, você pode vir e colocar aqui um biquinho de pato, ó, pra prender. Pega a linha com a agulha. E agora, aqui, você vai dar seis pontinhos. Vou dar um pontinho do lado de fora. Quatro aqui e mais um pro lado de fora aqui, tá? Eu pego aqui mais ou menos no meio desse espaço. Primeiro ponto, o segundo. E o último aqui do lado de fora. Aqui, você segura assim, ó. E é só vem puxar, tá? Dá duas voltinhas aqui com a linha. Dá uma ajeitadinha aqui e finaliza com o pontinho aqui embaixo. Então, ficou assim. Aqui na ponta, você pode deixar reto, você pode cortar ele assim, ó, tá? Ou você pode fazer tipo umas ondinhas. Eu fiz esse molde aqui de latinha, ó, com três ondinhas, cortei com a tesoura, tá? E aí, eu vou cortar ele aqui nesse formato, tá? Aí, a pontinha aqui fica de preferência de cada um, tá bom? Então, agora, vamos fazer o lacinho do meio. Já tinha até uma parte aqui que o procedimento é o mesmo, tá? Você vai selar as pontinhas todas juntas, você vai vir aqui, ó, marcar o meio, coloca um alfinetinho. Vem nessa ponta de cá, ó, marca o meio dela também e coloca um alfinete. A cor que eu quero que fica pro lado de fora, ó, fica virada pra baixo, que é o vermelho aqui, tá? Vai ficar desse jeito. Agora, eu vou pegar aqui, ó, trazer aqui da mão direita e colocar por cima da esquerda. Trago essa pontinha rente com esse alfinete aqui. E agora, eu tiro o alfinete e encontro o meio dessa ponta a essa aqui, ó. O meio da fita. E prendo aqui de novo. Agora, eu vou pegar esse alfinete e fazer de encontro com esse. Vou virar aqui a peça. E vou pegar ela, ó, jogar por cima, tá? Agora, você vai alinhar os alfinetes aqui. Coloca um biquinho de pato aqui pra prender. Coloca um biquinho de pato aqui pra prender do outro lado. Vai ficar assim. Então, agora, vamos alinhavar. Dois alfinetes pra cá, vou dar cinco. Desse pra cá, mais cinco pontos. O primeiro pontinho começa aqui pro lado de fora, ó. Pegando só as duas fitas. O segundo, eu já pego tudo, tá? Cinco pontinhos pra um lado. E o último pontinho aqui, pegando pro lado de fora. Já pode tirar aqui os alfinetes. E agora, você vem aqui puxando, ajeitando o laço, arrumando, tá? Prende aqui, segura. E, ó, volta aqui. E dá um pontinho aqui, ó. Pra segurar. Vai ficar assim. As duas pontas já estão prontas. Você pode passar uma cola quente e unir elas aqui, ó. Mas, eu gosto de costurar. Eu gosto de pegando esses gominhos aqui e fazendo o zigue-zague, tá? Quem me acompanha, já viu como é que eu faço. Eu vou adiantar aqui e volto. Aqui, gente, já uni. Pô pegando esses gominhos aqui e costurando, tá? Vou reservar ele aqui. Então, agora, vamos fazer o lacinho de cima, tá? Já adiantei uma parte aqui, porque o procedimento é igual também. Ó, você vai pegar os dois pedaços aqui, 24 cm, vai selar junto. Vai vir aqui, ó, juntar pontinha com pontinha e marcar o meio com um alfinete. E nessa pontinha de cá, ó, você vai marcar um centímetro e meio, ó. Tá? Um e meio. A cor que você quer que predomina, que mais deu aqui foi o amarelo, vai ficar virada pra cima, tá? Você vai vir aqui agora dobrar aqui, ó. Fazer isso. Certo? Segura aqui. Você vai pegar essa pontinha aqui, ó. Trazer de encontro com esse alfinete aqui. E aí, agora, você vai pegar essa ponta aqui e trazer de encontro com esse alfinete. Tá? Bem rente aqui. Desse jeito. A distância que vai ficar daqui é de um centímetro, tá? Um centímetro, tá bom? Você pode vir aqui, ó. Colocar um piquinho de parto. Vai ficar dessa forma aqui a peça, tá? Essa parte de trás, essa parte da frente. Pegar aqui linha com a agulha. E agora, o primeiro pontinho eu vou iniciar aqui, ó. Nessa pontinha de cá, tá? Que vai pegar essa pontinha e todas as outras fitas, olha. Primeiro pontinho. Deu o primeiro pontinho, agora eu vou virar a peça. A gente vai alinhavar, seguir na direção dessa fita aqui, tá? Pra ficar melhor. Aí, o total são dez pontos, tá? E o último eu vou pegando aqui na pontinha, olha. Deixa eu abrir aqui. Ó, ficou assim. Você já pode tirar aqui os alfinetes. Agora, vamos tirar esse excesso aqui, tá? De fita. Só você vir aqui e tirar. Tira com cuidado, pra você não correr o risco de cortar a sua linha, tá? E agora, é só você vir aqui, ó, e selar. Então, selou aqui. Agora, é só você vir, ó, e puxar. E arrumando aqui, tá? Vai ajeitando. Prende aqui, segura. E volta aqui com a agulha um pouquinho, ó, pra você finalizar, tá? Ó, ficou prontinho. As duas partes estão prontas. Você pode vir aqui, ó, e colar junto. Ou você pode ir costurando uma com a outra, tá? E selando. Eu vou fazer aqui e volto. Agora aqui, pessoal, com todas as pecinhas prontas, a gente vai unir. Eu gosto de costurar uma na outra, mas você pode passar uma cola aqui e colar uma. Você pode passar cola aqui e colocar a outra, tá? Eu gosto de tá costurando. É, já tem a linha aqui saindo nesse último lacinho. Nesse primeiro, né? Eu entro aqui bem no meio desse outro. E entro no meio de cá também desse outro, ó. E aqui, eu vou só arrumando, tá? Ajeitando isso. Ajeitou aqui, você vem, ó. Dá uma voltinha com a linha. Arruma e dá mais uma voltinha. É só você vir aqui, ó. E finalizar com o pontinho aqui atrás, tá? E finalizar com o pontinho aqui atrás, tá? E aí, agora, eu vou nos colocar aqui no biquinho de pato. Esse aqui é o lado do laço, e o biquinho de pato eu coloco assim, abrindo pra lá, tá? Dessa forma. Vem aqui, passa a colinha quente aqui no meio, ó. Coloca o biquinho de pato aqui bem centralizado e seguro. Agora, você pega a fitinha número dois, a gente vai fazer o acabamento. Tá? Vou centralizá-la aqui, ó. No meio do laço. E aqui, você dá uma arrumadinha antes de passar a cola. Dá uma ajeitadinha aqui e passa aqui a colinha, ó. Dá uma arrumadinha, tá, gente? Segurou. Vem aqui, passa uma colinha aqui também. Segura. E finaliza aqui, ó. Mais colinha. E aí, eu vou dar mais uma volta aqui, ó. Com essa fita, tá? Dei mais uma voltinha aqui, eu venho aqui, ó. Corto. E selo essa ponta. E agora, pra finalizar, eu uso a colinha de silicone, tá, gente? Mas você pode usar a cola quente também, se você preferir. Eu gosto de usar o silicone porque eu acho que fica um acabamento mais delicado. E aí, eu gosto de usar a cola quente também, tá? E aí, aqui, agora, gente, vamos colar as lacinhas laterais, tá? O acabamento aqui do lacinho fica virado pra baixo, tá? Na hora que você colocar aqui. Eu vou passar aqui uma colinha de silicone na ponta aqui do lado de cá. E aqui. Tá? Aí, você arruma o laço primeiro, tá? Antes de colar o lacinho. Arrumou, você vem aqui, ó. E posiciona o laço. Bem no centro aqui. Esse centro, centro do lacinho aqui, tá? Fica bem certinho. Aí, você segura. Do mesmo jeito, você vai fazer do lado de cá, tá bom? Então, aqui com os lacinhos já colados, ó. Certo? Aí, eu vou colar o aplique, tá? Vou posicionar aqui o aplique direitinho. Então, a gente vai pegar a colinha. E vou passar uma colinha aqui bem no meio dele. Eu uso a cola de silicone também, porque dá super certo, tá? Aí, você vem e posiciona aqui certinho. Segura. Pra poder aderir bem a cola. Então, pessoal, ficou prontinho o nosso laço. Aqui também, você pode dar uma decorada aqui com alguma estrelinha ou alguns pontinhos de estrais. Da forma que você preferir, tá? Fazendo outra decoraçãozinha aqui também, tá bom? Se você gostou e não esquece de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais!